Olá, boa tarde. Agora são duas horas e doze minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Os deputados participam de forma remota para respeitar as regras do isolamento social. Neste momento, acompanhe a leitura da ata da reunião anterior. Deputada Leninha é quem faz a leitura. Apelo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados e o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleito, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião. Passa a receber proposições, a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 2182, 2184 e 2020. Os requerimentos números 6.286, 6.296, 6.299, 6.300, 6.302, 6.304 e 6.306 de 2020. E comunicações das comissões de segurança pública e de educação e dos deputados Duarte Bechir e Sávio Souza Cruz. Proferem discursos às deputadas Laura Serrano e Andréa de Jesus e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa o plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.288, 6.289, 6.291 e 6.306 de 2020 e da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de segurança pública e de educação. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem ela se manifeste, dou por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, estabelece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, e do Regimento Interno, observando-se também as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenária das deputadas e deputadas que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitida a parte no grande expediente, que não excederá a 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges na aba Reuniões Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamento a inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. E, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, nosso primeiro orador, deputado Noraldino Júnior. Na ausência do deputado, a próxima oradora escrita, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente Cristiano, que está à frente dos trabalhos. Deixa eu melhorar aqui o áudio. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. Eu retorno à tribuna, mais uma vez, para trazer uma preocupação em relação à educação. Muito se fala aí dos protocolos de reabertura das escolas, que ainda nos preocupam muito, os anúncios chegam pelas redes sociais, pelos jornais, mas a gente percebe pouco diálogo com a comunidade escolar, visto que os principais sindicatos que estão próximos dos trabalhadores da educação também foram surpreendidos com o protocolo de reabertura das escolas. Mas eu venho aqui, presidente, trazer uma outra preocupação. O fato, não só da reabertura das escolas, mas a condição da educação infantil em Ribeirão das Neves. Eu sou concursada, trabalho há anos na educação e tenho ouvido, inclusive das minhas colegas de trabalho, o desafio que tem sido a ausência do atendimento da educação, mas mais do que isso, a preocupação de como voltar com os filhos para a escola sem nenhuma segurança, tendo em vista que as escolas, principalmente as escolas de educação infantil em Ribeirão das Neves, elas funcionam em casas alugadas, casas que são adaptadas. Então, o prédio já era ruim, a infraestrutura é ruim. Então, o retorno das aulas nesse formato também nos preocupa e está sendo empurrado para os prefeitos. Não tem uma orientação segura por parte do Estado, basta abrir os jornais e a gente percebe hoje o quanto a própria capital, Belo Horizonte, que poderia ser uma referência, está no impasse entre as orientações do governo do Estado e as decisões da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso tudo, presidente, é para dizer que são vários e recentes episódios que nos surpreendem em relação à educação, e que merecem uma atenção. Trago aqui que fomos surpreendidos com o anúncio da implantação da Escola Chartres no Estado a partir de 2021. Ficamos sabendo dessa notícia por meio de redes sociais de um empresário, também esse instrumento de comunicação oficial do Estado, por meio dos amigos empresários. É algo novo também para a gente compreender isso. E estamos aqui, a Escola Chartres é um modelo que funciona nos Estados Unidos. A impressão que se tem é que se compara os Estados Unidos ao Brasil e ao Estado de Minas Gerais, para trazer um modelo para cá, sem um debate amplo, sem... A gente tem informações mínimas, confesso que fizemos requerimento, pedindo informação, ainda não tivemos informação, porque a gente tem... É aquilo que o Estado enviou por meio de nota para os jornais, né? Então, na verdade, o que nos preocupa é isso. O que será esse modelo de educação que nos Estados Unidos funciona, do ponto de vista pedagógico, a responsabilidade da gestão da escola, há uma transferência dos recursos públicos para empresários, para que eles façam a gestão pedagógica e da estrutura da escola. Se isso não é privatização, a gente precisa compreender o que é essa terceirização de um serviço, um serviço público que está previsto na Constituição, que é privativo do Estado, né? Essa concessão desse dever do Estado de garantir a educação, ele precisa amplamente ser debatido. Mas mais do que isso, presidente, colegas, as pessoas que nos assistem, o papel de fiscalizar e de garantir que o serviço público alcance a todos com qualidade, não para por aí, né? Nós vimos também que foi divulgado o resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com o cenário que eu narrei, inclusive, em Ribeirão das Neves, nos primeiros anos da educação. não começam nem garantindo a estrutura física de escola real, e muitos dos alunos do ensino básico passam pelo ensino municipal para depois ir para o Estado. O governador Zemo, por meio da imprensa, comemorou os resultados. A gente ouviu isso, né? Mas a gente, cumprindo o nosso papel de fiscalização, eu conferi esses resultados e fiquei, de fato, surpreende novamente, né? Em nenhum dos níveis da rede pública básica, o Estado de Minas Gerais atingiu a meta, né? A leitura dos números, embora falar em números parece que é uma racionalidade, né? que estão sendo isento de pensamento ideológico, político, orientado, muitas vezes, por um desejo que foge os números, mas o ensino médio, por exemplo, que rendeu tanta comemoração do governo do Estado, o resultado foi de quatro, e a meta era cinco. Então, se a gente não alcançou a meta nacional, né? Nos últimos anos, os anos finais do ensino fundamental, o resultado foi de 4,7 e a meta era 5,3. Nos anos iniciais, o resultado foi de 6,5 e a meta era 6,6. Esse, talvez, seja o que mais se aproximou da meta, mas nenhum alcançou a meta. Percebe-se que uma pequena melhoria, desde 2013, mas muito pouco, muito poucos foram a capacidade de atingir a meta, e que continua extremamente distante da realidade nacional, né? O contrário do que disse o governo do Estado, não havia pagado antes e nem agora o motivo de comemorar. Ainda é preciso dizer que o resultado do IDEB se refere aos anos de 2018 e parte de 2019. Pode não parecer que não é muita coisa, mas nós estamos dizendo, primeiro, que a educação, o resultado da educação, não é um resultado de seis meses, de um ano e meio, né? Investimento na educação é investimento de, no mínimo, 20 anos. Não dá para fazer cálculos contando, inclusive induzindo que esses resultados tenham vindo dessa gestão ou da gestão passada. Nós estamos falando de um conjunto de ações que a gente vem tomando, principalmente nós do movimento negro, no sentido de garantir que a educação seja universal, qualidade chegue para todos, porque a falta de oportunidade tem enchido as cadeias, a falta de oportunidade e de educação de qualidade, tem colocado o povo pobre e negro nos trabalhos mais precarizados. Esse resultado, então, é parte de um resultado positivo e negativo que deve estar na conta de gestões anteriores, já que o Zema assumiu em 2019, né? Outra questão muito importante a ser abordada é a qualidade da educação. Quando se pode medir a qualidade apenas pelo resultado do IDEB? A qualidade da educação, ela precisa ser medida, inclusive, entendida como direito e que não deve ser uma disputa, algo que tem que ser estimulado as escolas a disputarem entre si, muito pelo contrário, né? Garantir infraestrutura, garantir a inclusão de alunos deficientes, alunos que precisam ser inseridos socialmente no processo educacional tem que ser valorizado, tem que ser lembrado sempre e que a valorização dos trabalhadores que precisa ser traduzida numa remuneração e uma formação adequada. O futuro do país, do Estado de Minas Gerais, passa pelos servidores que estão diretamente ligados ao povo, no atendimento cotidiano, né? Ignorar os salários, atrasar, não garantir décimo terceiro, não garantir a preservação da vida dessas pessoas, não pode ser visto como forma de comemorar o resultado da educação. E ainda, eu queria trazer um ponto importante, que é respeito à democratização. O acesso digital é um outro debate que precisa avançar, porque a gente hoje percebeu, durante a pandemia, o quanto é essencial, quando é fundamental o acesso à internet. A internet não pode ser debatida, não pode ser vista como uma ferramenta, um instrumento de alguns privilegiados, só daqueles que podem pagar. Tem seu serviço debatido como direito, inclusive o acesso digital é uma forma de democratização. Por fim, também quero ressaltar aqui, a formação cidadã, o respeito à cultura. Hoje, durante o seminário, que a gente acompanhou de perto, o seminário falando do direito dos mineiros de acessar o auxílio emergencial da cultura, a gente ouviu muito isso, o papel da cultura no processo de formação do sujeito, garantindo a memória, garantindo a história, a preservação do patrimônio material e imaterial, a educação simbólica, a educação humana, ela passa principalmente por respeito às culturas. E, até o momento, nós temos o exemplo da Lei 10.639, que isso fica registrado, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afrodescendente, dos africanos e indígenas, nas escolas públicas e privadas de todo o país. Como tem sido cumprido essa lei para que, de fato, a gente possa falar na qualidade do ensino? Eu não vejo motivo de comemoração, infelizmente. Basta circular em territórios periféricos e saber que o resultado de um avanço no desenvolvimento da educação básica passa pelo debate de gênero na escola, o enfrentamento da violência que as mulheres sofrem desde a infância, passa por garantias fundamentais, que é a alimentação, e agora o outro debate tão imprescindível que é a inclusão digital. Deputado Cristiano, em Ribeirão das Neves, tem um condomínio enorme, Minha Casa Minha Vida, basta passar lá nos horários de aula que o Estado está fornecendo, via online, para perceber o quanto as crianças têm competido para assistir aula e, às vezes, um único celular que pega a internet em condomínio gigante, com mais de 50 prédios, as crianças em torno de um único celular, para assistir aula à distância. Precisamos gravar isso e trazer para a Assembleia em debates públicos para que, de fato, a gente veja os números com muita clareza, com muita nitidez. A educação, ela precisa, sim, de investimento. A universalizar, ampliar, porque a minha geração precisou dormir na porta de escola para entrar no ensino médio e, hoje, para a gente avançar no modelo que atenda a todos e é proibido deixar aluno fora da sala de aula, fora do acesso, nós também precisamos enfrentar outros problemas estruturais que estão ligados à pobreza, à falta de acesso, à falta de oportunidade. e é por isso que essa corrida para 2021, que muitas vezes é estimulada como prêmio para uma escola, parabenizar uma escola em detrimento das outras, isso, e nada de honesto tem isso, né? Isso só serve para alargar o abismo entre aqueles que têm acesso e o que não tiveram. O analfabetismo entre as mulheres que sofrem violência e que o número tem aumentado precisa ser um problema de Estado, um problema de educação e que precisa de resposta. Então, presidente, será que a política para apoiar as escolas que ficam muito longe da meta, quais serão? Elas terão mais recursos pedagógicos? Terão um olhar cuidadoso da secretaria para compreender qual é a situação sociopolítica, econômica e cultural das escolas que ficaram abaixo das vetas? Repito aqui que educação não é competição, não é estimular mérito individual. Isso nós superamos com a Constituição de 88, rasgar a Constituição criando parâmetros que não são reais, que não dialogam com o Estado Democrático de Direito, que não dialogam com as necessidades cotidianas das famílias, dos professores, dos trabalhadores das escolas, quem ganha com isso? Quem ganha com essa análise? Depois da escola Chart e dos campeões do IDEB, vem ali a volta às aulas, o que será? Onde as secretarias do Estado de Educação e de Saúde concederão uma coletiva para anunciar o retorno das aulas e isso não vai continuar sendo uma resposta surpreendente pelas redes sociais? Lembro aqui que em 21 de setembro nós enviamos à Secretaria de Educação o requerimento solicitando essas informações sobre o protocolo de aula para finalizar a presidente. A informação ainda não nos chegou, então a informação sobre o protocolo que tem assombrado os pais, que tem jogado as responsabilidades sobre as prefeituras, tem tirado o som das pessoas porque a gente ainda está num período pandêmico. Nós ainda estamos no estado de calamidade. Então, eu finalizo aqui, mas eu digo que há um descompasso entre as ações do estado, essa forma desorganizada de anunciar as coisas sem diálogo com os municípios, com gestões, com a comunidade escolar e essa falta de diálogo é muito ruim para a educação e é ruim para o estado de Minas Gerais e para o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens. esse é o recado que eu queria deixar, presidente. Ok, obrigado, deputada Andréa. Na sequência, a nossa próxima oradora, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar meus colegas parlamentares nesta tarde e a todos que nos acompanham. Eu começo a minha fala reforçando as preocupações trazidas pela deputada Andréa com relação a essa possibilidade de reabertura das escolas do estado em um momento de muita intranquilidade ainda para todos nós, de muita insegurança e a gente tem recebido nas regiões onde a gente atua essas preocupações de uma forma bastante concreta, de pais, de alunos que temem em mandar seus filhos, o pessoal do ensino superior, principalmente da Unimontes, também trazendo nota pública, colocando essas preocupações. Enfim, eu creio que esse debate não se encerra nessa determinação do governo porque isso gera uma reação em vários municípios e principalmente nas organizações que atuam na área da educação. Eu penso que uma decisão como essa ela precisa de fato ser melhor analisada para não trazer risco à população. Colocar o ambiente escolar como um ambiente de risco para as crianças, para os jovens, para o pessoal do ensino médio de fato na minha avaliação é uma decisão irresponsável pelo que a gente vem acompanhando. E uma decisão pessoal que coloca também olha só cada cidade tem uma situação. A realidade são muito distintas. As cidades em que os números vêm aumentando não só em caso de contaminação mas em número de óbitos. As cidades que os números estão estabilizados. As cidades que têm conseguido então conter esse grau de contaminação e de óbitos. Então como é que você cria um procedimento unificado do Estado com distintas realidades? Então a gente vai criar na minha avaliação um monstro ou uma coxa de retalho onde cada retalho que é cada cidade apresenta uma realidade e isso além de ser disforme pode trazer complicações para essa discussão do ano escolar do calendário escolar. Pode ser que as cidades que não têm condição de voltar essas cidades então vai ter um outro calendário escolar a partir do momento que houvesse a segurança do retorno às aulas. Mas eu também me inscrevi nessa tarde daqui a pouco a gente começa uma audiência pública sobre o direito humano à água trazendo dois aspectos nós vamos tratar agora provavelmente a gente vai tratar desse processo iniciado aí que nós estamos discutindo de privatização das estatais principalmente na questão da privatização da Copasa e da água mas a gente quer fazer um debate sobre o direito humano à água trazendo inclusive o relator da ONU sobre o direito humano à água o Léo Heller trazendo pessoas do governo trazendo também consumidores sindicatos enfim mas é lógico que é uma audiência inicial e com certeza essa casa vai fazer um amplo debate sobre esses processos mas eu também queria que todo mundo acompanhou a Marília Melo assumindo a Secretaria do Estado do Meio Ambiente ela que estava no IGAM quer dizer uma mulher primeira mulher que preside que coordena um órgão tão importante para todos nós aqui em Minas Gerais e eu justamente me escrevi por conta dos vários conflitos socioambientais que estão instalados na região do semiárido mineiro no caso do Vale do Norte do Norte de Minas e o Vale de Chequitonha que são os conflitos relacionados aos usos da água nós estamos entendendo que a água primeiro lugar para uso humano e depois para os animais plantas e depois para os negócios que geram lucro e aí a gente tem o IGAM que é o Instituto de Gestão das Águas em Minas Gerais inclusive que a Marília presidiu durante esse tempo toda ela sabe do que eu estou falando com a quase ausência nessas regiões onde os conflitos sobre a água se instalam a cada dia aqui no Norte de Minas o Instituto de Gestão não tem uma equipe técnica com número suficiente para fazer fiscalização para pensar no licenciamento autórroga enfim para debater o conflito sobre o uso da água essa semana nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos uma denúncia de uma comunidade inteira do município de Coração de Jesus chamada Iauma em que é um conflito antigo eu já consultei no Ministério Público lá sobre esse conflito de mais de três anos em que um proprietário utiliza com represas uso de irrigação para o pasto a água que deveria servir a comunidade logo abaixo então a comunidade completamente sem água enquanto um empreendimento segura toda a água para irrigar pasto em detrimento ao consumo da comunidade logo abaixo por que eu estou dizendo isso? porque nós já temos uma realidade de muita escassez de muito racionamento a gente já tem uma realidade de que a gente não consegue garantir o direito humano a água de qualidade a gente já tem problemas dos conflitos e a gente já vai colocar na pauta do nosso debate esse processo de privatização da Copasa que eu estou falando que é a privatização da água então eu estou querendo trazer esse debate entendendo que nós queremos eu sei que muitos parlamentares que estão aqui vão se posicionar vão propor atividades mas queremos fazer um rico debate tendo como principal elemento a garantia não só da água do saneamento básico para todos os mineiros e mineiras é tendo a água como elemento sagrado essencial para a vida de todos e todas não como a mercadoria e por isso que ao cumprimentar a Marília nesse grande desafio que ela tem em frente à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Gestão que a gente consiga não só com mulheres que somos cuidadoras não só da biodiversidade das vidas das pessoas do meio ambiente que a gente possa de fato instaurar um novo ciclo de preocupações mas de políticas efetivas que garantam não só os processos do licenciamento dos grandes empreendimentos que tem a água como um principal elemento para o seu empreendimento mas que a gente tenha como foco central a água como direito humano de todos os mineiros e mineiras e só mais uma vez para encerrar a minha fala nesta tarde é cobrar uma questão que a gente vem falando há algum tempo se perguntarmos a população de Minas Gerais hoje o que mais as preocupa e não precisa fazer pesquisa basta conversar com as lideranças que estão espalhadas por esse Estado afora essa questão do medo do desemprego em função da pandemia medo de faltar comida na mesa medo de não ter dinheiro para pagar as contas e nós precisamos de fato ao invés de ficar discutindo se volta a educação como é que fica a gente devia estar pensando um plano robusto de sorrigimento das economias acima de tudo de criação de emprego de geração de renda e de oportunidades para esse Estado afora para a gente ser referência de um Estado que além de cuidar de vida se preocupar com as vidas também se preocupa com a economia pós pandemia então é esse o meu recado para agora a tarde presidente e eu queria encerrar deixando bem claro a nossa responsabilidade com os processos que esse Estado está se colocando e o nosso papel de questionar de criticar e de propor para o governo do Estado saídas e soluções para os graves problemas que nós enfrentamos um grande abraço a todos e todas e uma boa tarde Obrigado Leninho boa tarde para você também vamos continuar aqui a próxima oradora escrita a deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente Cristiano boa tarde colegas deputadas colegas deputados todo o povo mineiro que nos acompanha todos os servidores da casa que nos ajuda a fazer os plenários remotos acontecerem e hoje presidente eu quero aproveitar a oportunidade do Pingo Fogo para fazer menção aqui a um requerimento que eu apresentei na casa o requerimento de número 6.309 de 2020 é um requerimento que solicita a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votos de congratulação ao partido Rede Sustentabilidade partido do qual eu faço parte que comemora nessa semana cinco anos de sua fundação de seu registro junto ao TSE e eu quero aproveitar a oportunidade de hoje presidente para dizer da importância do nosso partido da importância da rede de sustentabilidade nesse nosso contexto político especialmente nesse momento em que o Brasil é questionado sobre a sua política pública as suas políticas no que diz respeito a sustentabilidade ao meio ambiente a rede de sustentabilidade tem como pilar principal a questão da sustentabilidade a sustentabilidade que é ambiental que é social que é cultural econômica e até estética porque tudo isso tem a ver com o nosso modo de vida né de cuidar das pessoas a rede é um partido completando agora cinco anos mas que já renovou já inovou muito na política elegendo a primeira indígena mulher a Câmara Federal e elegendo também a primeira deputada negra aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma mulher que saiu da periferia da zona leste de Belo Horizonte que veio aqui ocupar esse espaço juntamente com as demais dez mulheres nove mulheres que ocupam hoje aqui a Assembleia e a pauta ambiental da sustentabilidade é uma pauta também do meu mandato além de ser uma pauta do nosso partido eu apresentei diversos projetos esses projetos estão tramitando aqui na casa projetos que perpassam pela preservação das águas que perpassam pela questão de preservação de alguns territórios ambientais que busca trazer a questão das bacias hidrográficas como eixo principal para a organização das análises de licenciamento aqui do nosso processo ambiental no Estado enfim são vários assuntos que a gente debate que a gente defende que eu faço com muito orgulho porque é desse partido que eu me identifico que eu busco realmente trabalhar e este ano é um ano eleitoral então eu quero também destacar aqui a importância da nossa reflexão sobre todas as abordagens é preciso que a nossa população participe ativamente do processo eleitoral que inicia agora no próximo dia 27 de setembro um domingo e eu quero aqui fazer menção a todas as nossas filiadas todos os nossos filiados do partido rei de sustentabilidade uma saudação carinhosa pelo aniversário do nosso partido mas também pelo compromisso com a nossa sociedade e este mês também no dia 15 de setembro nós celebramos comemoramos o dia internacional da democracia uma palavra tão importante mas que nós queremos que a população possa de fato absorver vivenciar e lutar pela democracia no nosso Brasil a democracia não é só o ato de lá votar a democracia é garantir o direito das pessoas participarem de todos os debates de todas as discussões das construções das elaborações de políticas públicas e também da fiscalização dos nossos governos nós precisamos garantir a democracia não podemos permitir que nenhum governo seja ele municipal estadual principalmente o federal que tente nos inibir dos nossos debates da nossa participação sou a favor da democracia quero fazer aqui inclusive uma saudação a todos os meus colegas deputados e colegas deputadas que também tem essa luta em primeiro plano precisamos sim fazer essa defesa e quero também presidente fazendo aqui essa saudação às nossas filiadas e filiadas do Partido Rede Sustentabilidade também fazer aqui um cumprimento à deputada Leninha que me antecedeu que está puxando um debate extremamente importante hoje à tarde aqui na casa para discutir o direito à água eu estarei presente também nesse debate porque acredito na importância do direito da água do direito ao saneamento a pandemia nos trouxe diversas reflexões do quão importante é a defesa da nossa água do quão importante é o saneamento básico e do quão importante é também a luta pela nossa questão ambiental porque muito do que está acontecendo que nós estamos vivenciando com a pandemia é também fruto desse acúmulo de um modo de viver desordenado que não privilegia o nosso meio ambiente então saudar aqui cumprimentar a Leninha dizer que logo muito em breve estaremos reunidas nesse debate e aproveitar para destacar que o direito à água o direito de saneamento está diretamente relacionado com a nossa luta também contra a privatização da Copasa buscando aí realmente dar a todos os mineiros e mineiras especialmente aqueles que estão nos municípios menores nos municípios mais vulneráveis a garantia do saneamento e da água eu agradeço presidente saúdo aqui todos os meus colegas deputados colegas deputadas do povo mineiro um abraço a todos obrigado deputada Ana Paula fica aí os nossos cumprimentos a toda a militância a direção os parlamentares do partido Rede Sustentabilidade na sequência nosso próximo orador direto do Vale de Equitionha deputado doutor Jean Freire boa tarde caro companheiro presidente está aí presidindo essa sessão cristiano só de ver aí as imagens né já sabe que é diretamente do Vale de Equitionha com muita satisfação estou de retorno a minha casa meu lar a minha aldeia o meu pequeno pedaço de chão e já de retorno ao trabalho já iniciei a semana passada para trabalho parlamentar em momento nenhum nós paramos mas iniciei novamente a semana passada aos plantões no CTI e enfermaria covid e como tenho feito caros colegas deputados e deputadas quero também aqui saudar a cada um que está participando dessa reunião remota e a todo povo mineiro como tem feito durante toda a pandemia mesmo o momento que a Assembleia estava discutindo outras questões previdenciárias eu pautei e falei que não ia em momento nenhum parar de chamar atenção para a questão da pandemia em vários aspectos a nível nacional a nível internacional a nível do nosso estado e da nossa região então era sobre esse assunto que eu queria aqui dialogar falar um pouco primeiro falar sobre a vergonha que mais uma vez aquele que ocupa a cadeira de presidente da república nos faz passar representando o nosso país seu presidente fazer um discurso medíocre um discurso mentiroso enganando as pessoas mostrando para tentando mostrar para o mundo em verdades que a gente vê e que o mundo sabe que não existe eu quero começar com a questão ambiental onde ele tem a cara de pau de dizer que dentre as pessoas que estão colocando fogo na Amazônia no Pantanal são os índios aliás ele não gosta de índio ele não gosta de quilombolas o tempo inteiro ele vem já desde a campanha desmerecendo e pautando essas comunidades tentando rebaixar tentando e conseguindo muitas vezes tirar os seus direitos tentando fortalecer a mineração em terras indígenas então para ele ele quer colocar o índio como grande culpado dos incêndios incêndios esses que o seu governo só na sua fala ao longo da campanha e de toda e desses aí quase dois anos de desgoverno vem incentivando a mineração principalmente em terras indígenas então para ele se ele puder mostrar e colocar o índio como grande culpado do incêndio não sei ainda que milagre ele não tentou colocar os animais que lá vivem como causadores do incêndio também é doloroso isso a gente vê as nossas reservas sendo destruídas e o povo sabe o mundo sabe quem é que incentiva e quem está apesar do momento de seca queimando a Amazônia queimando o Pantanal é triste isso é triste e vê um presidente que a cada fala ele empodera mais essas pessoas e tenta desempoderar as outras que estão sofrendo com as queimadas nesses lugares sobre a questão da pandemia um governo um governo que começou negacionista que continua negacionista que lá no início achava que o Brasil iria morrer 800 pessoas e mesmo que fossem 800 são vidas são famílias são pais que perdem seus filhos são filhos que perdem os pais às vezes na mesma família olha que eu estou vivendo aqui no interior de Minas Gerais e a gente vê muitas vezes toda a família acometida a gente vê mais de uma pessoa vitimada da Covid em uma mesma família eu tive praticamente toda a minha família acometida então a gente vê um governo que vem negando que não tomou providência no momento que deveria tomar que queria dar um auxílio de 200 reais se não fosse o congresso dialogar brigar não teria chegado aos 600 e que mente falando de mil dólares acho que ele tentou mesmo que juntasse tudo não daria mil dólares mesmo que juntasse tudo se juntasse os que já foram dados de 600 os próximos de 300 não daria mil dólares mas mesmo assim ele diz que deu mil dólares e tentando deixar a imagem que fosse mil dólares por mês mentiroso tentando ludibriar as pessoas mas as pessoas a cada dia que passa estão mais preparadas ele não tem coragem de dizer que no Brasil já perdemos quase 140 mil pessoas ele fala desprezando nem a morte e nem a vida e muito menos a vida ela deve ser desprezada são famílias que perderam seus centros queridos ele mente mais uma vez ele fala ele fala que tomou medidas preventivas mente mais uma vez aliás é um governo que chegou ao poder mentindo usando fake news estão já estão acostumados com isso então seu presidente a primeira atenção que eu queria chamar era para esse discurso vergonhoso mentiroso nós que nos acostumamos a ver vários discursos do nosso presidente Lula e muito nos honra e nos honrou nos seus discursos na ONU ter que aguentar um discurso de baixo nível mentiroso desse que ocupa a cadeira de presidente para terminar seu presidente eu queria chamar a atenção na questão da volta às aulas nós deveríamos tomar muito cuidado ontem eu li um texto muito interessante do infectologista colega médico Carlos e que ele traz essas preocupações e que está ajudando na prefeitura da capital a conduzir os trabalhos nós ainda estamos em Minas Gerais com a taxa alta de infectados a mortalidade nas últimas 24 horas triplicou e quem vive está aqui no interior e vendo a doença chegar mais no interior nós temos que pensar muito dialogar com muita responsabilidade eu não quero fugir ao diálogo longe de mim isso mas dialogar com muita responsabilidade ou será que os coreanos se os japoneses tem mais amor as crianças do que nós porque as medidas que eles tomaram e a responsabilidade de discutir a volta às aulas são muito mais rígidas são muito mais rígidas e nós não ainda estamos em questões numéricas chegando perto estamos longe longe já no luz das medidas que eles colocaram para voltar às aulas nós queremos e torcemos nós torcemos para que chegue o dia que nossas crianças possam voltar a frequentar as escolas mas com muita responsabilidade com muita segurança as crianças podem se tornar os principais vetores de levar o vírus para a escola de pegar o vírus na escola e levar o vírus até as suas casas até as suas famílias então eu queria aqui chamar a cada deputado a cada deputada toda essa assembleia a importância dessa casa também está dialogando isso não vamos nos esquecer no início da pandemia Minas Gerais dizia aos sete cantos que estava bem que aqui estava tudo sob controle tem uma propaganda do governo estadual que diz que Minas sabe o momento certo que sabe cuidar quando é para cuidar que sabe ajudar quando é para ajudar dar assistência quando é para ajudar para dar assistência olha não foi assim no início da pandemia dizia que estava tudo bem nós vimos Minas depois crescer 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 os casos e se voltarmos às nossas falas registradas nos arquivos dessa casa lá no início da pandemia enquanto o governo do estado estava dizendo que estava bem eu como parlamentar como médico dizia vai chegar o momento que os casos vão subir e olha que ali já tinha muita subnotificação está sendo assim então eu quero pedir atenção do governo do estado e dessa casa para que nós pudéssemos pautar essa questão com muita e muita responsabilidade e quem está no interior fica ainda muito mais preocupado por mais que os profissionais de saúde estão se esforçando e muito e muito mas olha colegas deputados nós estamos tendo e tivemos que abrir CTI sem ter intensivista que tivesse experiência de trabalhar nessa questão em um espaço curto de tempo nós ainda estamos muito afastados em todos os aspectos não só da distância mas nos centros que tem maior condição de enfrentar a pandemia por isso eu peço a responsabilidade para isso é muito importante isso e eu peço a atenção de todos os senhores e senhoras deputados para essa questão e eu tinha dito por último senhor presidente mas agora por último mesmo nós estamos prestes a entrar num processo eleitoral num momento de pandemia e eu queria aqui também chamar a atenção e seria muito importante eu não sei se está aí presente na reunião companheiro médico Carlos Pimenta e outros companheiros médicos aqui e todos nós deputados que pudéssemos provocar a discussão desse momento de eleição será que é correto ter aglomerações será que todos os lugares vão respeitar essa questão ou é possível fazer uma campanha correta ética em todos os aspectos principalmente respeitando a vida respeitando a vida eu recebi aqui no meu escritório hoje alguns companheiros para dialogar e alguns já falam que algumas cidades já começam a tirar a barreira sanitária começa a entrar no processo eleitoral pré-eleitoral agora eleitoral semana próxima e já começa a tirar barreira sanitária ou seja talvez para dizer que está bem não vamos esconder da população não vamos esconder das pessoas os números porque por mais que a gente tente não vai conseguir esconder por mais que tentem esconder não vão conseguir então não vamos fazer isso vamos ter responsabilidade nesse momento de fundamental importância para lutarmos por mais vidas para lutarmos por mais cidadãos e cidadãs por mais famílias então eu chamo a atenção desta casa nós somos 77 deputados deputados e deputadas que muitas vezes somos procurados por aqueles que nós apoiamos e nós temos que ter a coragem ainda mais nós que trabalhamos na questão da saúde para chamar a atenção dessas questões olha se nós lutamos e estamos dialogando da questão da volta às aulas será que é correto ter comícios será que nós poderíamos chamar e chamar atenção e dialogar com o tribunal eleitoral tanto regional como federal será que essa casa também não seria o seu papel também nós como representantes públicos dialogar isso esse é um momento que historicamente as pessoas também se juntam mais em comícios em carreatas em caminhadas será o que é correto será o que não é correto vamos lutar por aquilo que é correto muito obrigado caros colegas deputados e deputadas companheiro cristiano está aí presidindo muito obrigado grande abraço a todos e todas obrigado deputado Jean trazendo questões importantes aqui para nós e a todos os colegas aqui da casa alegres em vê-lo de volta ativa você que sempre demonstrou ser um grande parlamentar demonstrou também ser um grande médico nesse momento de enfrentamento à luta da pandemia não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 22 do 9 de 2020 comissão da pessoa com deficiência reunião extraordinária de 23 do 9 de 2020 ciente publicse a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 29 às 14 horas com a ordem do dia